Pedro Cunha, profissionalmente falando, é um cara bem determinado, perfeccionista, um bom amigo, um cara bem família. Raça é uma coisa que vem de dentro dos atletas vitoriosos. Acredito que, dada a competição enorme em qualquer esporte hoje em dia, raça é um elemento fundamental ali dentro da quadra e principalmente também no dia a dia, porque a vitória de um atleta de alto nível se faz principalmente no dia a dia. Porque você não pode nem ficar muito feliz com a vitória, nem muito triste com a derrota. Você tem que sempre manter um meio termo ali, porque no nosso esporte quase sempre tem um jogo ou no dia seguinte ou no mesmo dia. Então você tem que manter a calma e já pensar no próximo dia, no próximo jogo, no próximo campeonato. E aí E aí E aí E aí E aí